Beleza meus queridos, alô vocês, obrigado aí pelo carinho, de novo um velhinho, olha ele aí, olha o joinha velhinho Animação velhinho, forrozinho Meus amigos, o baiano tá aqui com três moedas das olimpíadas, viu? Três moedas das olimpíadas, bonitas aqui, mas não é qualquer moeda das olimpíadas não, aqui é moeda da bandeira Você tá vendo aí, ó, ela tá bem preservadinha aí, quase no estado de, praticamente flor de cunho, não é baiano? Praticamente flor de cunho, ó, o Sobeba tá muito bonito, olha o brilho, olha o brilho É o baiano que tem, tem três aqui, ó, três moedas, olha o estado dessas outras aqui, olha, vou mostrar pra vocês aí, ó Olha aí, ó, olha aí, as gravuras muito bem preservadas, muito bem preservadas, tem essa outra também, ó Ih, virar do outro lado pra vocês verem, ó, olha aí, tá bonita, bonita Baiano, tu conseguiu, onde foi que tu achou essas moedas? Eu não achei não, eu compro Ah, tu compra, é? Pensei que tu tinha achado Essa data é boa, 67, você sabe? 67? Eu acho que não é não, me dê, dê pra mim de presente O maluco é brabo Só cachorrinha Cachorrinha? É moeda de prata baixa Ela não é aquela prata É, é, novecentos Baiano, quanto é o valor da unidade? De quê? Da bandeirinha Cem reais Cem reais a unidade da bandeirinha Entra em contato com ele aí Ó, se você tiver tudo antigo aí, entra em contato com ele, manda a foto pra ele Escrafuxa aí, procure tudo que você achar de antigo Até uma cangalha de boa, você pode botar aí pra ele Eu compro Ele compra, ele compra, ele diz que compra, viu? Até uma cangalha Até uma cangalha, viu? Aí, ele tem tudo antigo aqui Tem essa belezura aqui que eu tô querendo fazer negócio Aqui é um baú bem grande Ele é grande, meu amigo Baú É uma mala baú, né? Que antigamente as pessoas utilizavam Essas malas baús, né? Pra viajar, guardar documentos, guardar coisa Eu vi, ele abriu por dentro É, tem essas, todas as coisas aí, não dá pra abrir agora Não, não tem um patacão Novecentos e sessenta reais Que aqui tem uma, uma amiga colecionadora Que ela tá perguntando, pô, novecentos e sessenta reais Você queria comprar, era amiga A gente tá aqui com a amiga Alzaí Ela é uma nova colecionadora Ela apareceu aqui procurando algumas moedas aqui no Baiano E ela tá perguntando se eu tenho novecentos e sessenta reais Sim, amiga Alzaí, eu tenho três repetidas Você queria comprar ou fazer troca? É, pode ser comprar e fazer troca dependendo do valor, né? Exato A dona Alzaí, ela chegou aqui procurando moeda dos Estados Unidos, né? Moeda americana E pela descrição que ela falou Seria aquela do John Kennedy, de Ralph Dola Aquela bonita, que tem uma águia segurando umas flechas E tem o bolso do F. John Kennedy Aí o Baiano, que não é menino, tá procurando Estrafunchando ali algumas coisas pra tentar vender pra ela Né, Baiano? Espertão, hein, Baiano? Aqui, ó Copo de prata, Baiano? Essa aqui é cachorrinha É prata Mas ela não é a prata Baiano, esse copo aí é de prata, é Baiano? É prata Pegou do Mendes? Não Olha, Baiano, que legal Me dê, Baiano, eu vou querer o copo, me dê Hoje é Me dá, rapaz Não, não Olha aí, a dona Alzaí Tá conversando, ó, observando aí as moedas Você tem que ver com a dona Alzaí É verdade, o copo é passada Essas aí, viu, dona Alzaí, são prata 500 Chamada de prata cachorrinha Moedas cachorrinha É porque elas... Elas são prata Aí se limpar aí fica... Eu sei Fica espelhando Se limpar, viu? Você tem dessas aí, tem? Não Não tem Não tem Porque ela tá garipando ali Aquela panela de moedas ali Procurando algumas moedas interessantes Pra inserir na coleção dela Você colecionou há muito tempo, dona Alzaí? É... Desde que começou a pandemia Procurei... Eu tava procurando o que fazer Porque tava... Ah, uma terapia, né? É, uma terapia Sim Aí eu comecei a procurar Muitas pessoas começaram a colecionar A partir daí, sabia? Também Porque... Aí o pessoal ficaram em casa Aí ficaram... Vim assistindo aqueles vídeos, né, Baiano? E ir garimpando moedas, né? E... A oportunidade de encontrar moeda Boa e rara pra colecionador Não, aqui dali Levou muita gente a colecionar moeda, né? Foi Porque ficava sem afazeres, né? Meus amigos, vocês talvez imaginem Ah, Aldo, esse mesmo vídeo aí e tal Baiano todo tempo com essa camisa do tio Patinhas Não Não, é porque ele tá vestindo de novo ela hoje Tio Patinhas o quê? Mas essa camisa troca de camisa todo Tio Patinhas não, o Pato Donald Errou! Oi Oi Não, porque tem uns vídeos seus Uns três Meu Deus Aqui, Baiano Pegue suas três moedas das Olimpíadas Já sabem, né? Se precisar, entre em contato com o velhinho Já falei o... Olha, tá aqui de novo, ó Olha o contato dele aí, ó Viu? Manda um WhatsApp pra ele Baiano, eu quero a moeda Tá aí, viu? Os três aí Beleza Enquanto isso, a dona Azaí Tá procurando as moedas Pra coleção dela Dona Azaí, você coleciona cédulas também? Cédulas Eu só tenho Um... Dois dólares Aqueles dólares Já, né? Muito antigo não Sim Mas já tá recolhido Tem cédulas, né? É, cédulas Mas eu tenho duas Duas moedas Duas cédulas Sim Eu tenho um dólar Mas é da década de 80 E ele mudou, né? Eu acho que ele tenha mudado Não O dólar não muda, não É, o dólar não muda, não Ele vale eternamente É Pode chegar e comprar Porque meu tio Onde ele recebe de aula, viu? Ele era um... Eu queria até procurar Onde... Família Eu não sei até onde chega esse vídeo É... Ele era o antigo O internete mais antigo de Copacabana Francisco Azevedo de Carvalho Olha aí, a dona Azaí Aproveitando a oportunidade Da audiência aqui do vídeo Ela quer localizar os parentes dela aí também, né? De Copacabana Sobrinhos da minha mãe Eliana Eliana, a outra... Suzana Suzana Azevedo de Carvalho Suzana Azevedo de Carvalho Filho de Francisco Azevedo de Carvalho Uhum Eu gostaria que entrasse em contato Porque eu perdi contato São minhas primas Olha as primas, viu? Tá vendo? De mãe, eu não sei Eu procuro a família de minha mãe Que era de pedra branca No Ceará Eu queria deixar meu zap aqui Pode, pode deixar É 8699409 7965 A dona Azaí Ela está aqui No quiosque do Baiano Está observando algumas moedas E quem sabe até fazer compra Porque a princípio Ela queria moedas americanas Principalmente aquela Que tem uma águia Que eu suponho que seja aquela Do John Kennedy Ou aquela outra Da americana O Baiano falou que tinha aqui Uma Morgan Dola Morgan Que ele vendeu por 250 reais E vendeu a preço bem em conta Vendeu para o Japa, né? Se você estiver precisando De alguma coisa Ah, sim Aquele punhal que o O Baiano tomou da minha cintura Aquele lá de coronézinho Ah, meu amigo Ele vendeu rápido Não foi, Baiano? E o quadro ali Está pendurado Assim, literalmente Está pendurado De uma negociação Porque o cara viu E disse Poxa, eu quero esse quadro aí Então Já, já Vocês vão ver ele sumir daqui Porque anunciou Meu amigo É que manda Vai rápido Vai rápido Dona Zair Você tem algumas peças lá Para a gente fazer avaliação Fazer avaliação Quanto é que está valendo O que tem peça boa Valiosa Por enquanto Eu ainda estou Limpando Estou vendo Eu tenho que pegar também Me organizar Mas você está Limpando as moedas, né? Exatamente Para eu ver E também procurar O catálogo Numismático Para ter o valor, né? Porque o catálogo Não indica o valor É, dona Zair Mas você está Polindo Limpando as moedas Porque tem moeda Que se polir Aí perde a metade do valor Principalmente de prata Se tiver aquela Manchas escurecidas As pátinas E limpo com o que, gente? Mas tem que limpar Não, as pratas Não se deve limpar Lava com sabão Não sei Porque Para você ver as gravuras Precisa de uma lupa Bem boa Para você ver as gravuras Mesmo com pátina Dá para ver Aí tem colecionador Não vou ser Aqui isso aí Tem colecionador Que limpa Que faz o polimento Mas o recomendável Não é O recomendável É que deixe com pátina Viu? Mas se for de prata Se for de prata Algumas de cobre também Cobre também Pega a pátina bonita Essa aí Essa aí é de cuproníquel Essa aqui é de cuproníquel Ela é de Do império Império do Brasil De 100 É um crime Olha aí Isso aqui é o que? Prata? A pátina Ela é de bronze Ela é de bronze Ela está com a pátina Lindíssima Essa pátina aí Marrom escurecida Eu vou vender Assim Tipo se um porquinho Pois é Eu nem olhei no catálogo Essa moeda Tá vendo? A gente dá a instrução Necessária A instrução correta Para os novos colecionadores É porque uma pátina Dessa aí Dessa moeda Que o baiano Está com ela ali É uma pátina Muito bonita Levou anos e anos Para ser formada Só olhando na lupa Quando está escurecida Assim só na lupa Dá para ver Não R$1909 R$1909 É o que? R$40 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 Ah, mas está bonita demais Moço Olha Não é ruim não Olha só Aqui tem uma pátina Muito bonita Viu? Eu também Prefiro moedas assim Com pátina Desse jeito aqui Eu não removo De jeito nenhum Essas aqui São moedas Republicanas Daí você tira A constelação Do Cruzeiro do Sul E olha Moeda muito bonita Muito bonita Muito bonita De R$40 Ela é de bronze Viu? Oi Essa moeda Vale R$50 Essa moeda aqui Você viu no catálogo Foi? É No meu catálogo Vale R$10 Mentira No seu vale R$50 Olha R$10 R$12 Quer me roubar? Não 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 Eu tenho um catálogo antigo Eu tenho um catálogo antigo Dizendo que é R$10 Ah Antigo Não aqui Olha Dona Alza aí Fazendo o garimpo Aí das moedas E provavelmente Que ela leve Algumas moedas Aí pra coleção dela Essa moeda tá MBC Mas Aqui você só vai pagar Aqui é R$1 Essa daqui É R$1 Agora essa daqui Aqui eu passo um preço Pra você e por fora De quanto? Essa daqui Eu vou lhe fazer R$30 nela Olha aí Quer dizer que essa mão Cheguinha aí Quanto é baiano? Não, eu vou contar Vai contar? Olha aí Ele vende por R$50 Né? Não tem a companhia Ela já comprou mais vezes aqui As cachorrinhas Tá aqui dentro As cachorrinhas Que coisa é essa? Eu vou levar a cachorra Pra minha casa Essa aqui é prata Ó Só essas três Aqui Essas setas Ah Já tá me espantando Não Cachorras Pum Engarrafadas Lá pra minha casa Eu vou fazer um negócio aqui No nome da nossa missão Ela disse Eu vou levar cachorro pra mim Então Olha Olha pra você Eu não vou contar mais não Isso aqui é pra você Cachorrinha Você vai dar Você vai dar Opa Eu sei amigo Só aqui dá 90 reais Ô meu patroco Tava de chorar Tava levando cachorro Olha E aí Tava de muito caro Olha E os seus cachorros? Deixa essa aqui A cachorrinha Não Deixa a cachorrinha Tava de muito carinho Bota tudo Bota tudo Viu Olha aí Como é que é o negócio Olha Eu tô lhe dando isso aqui Por 100 reais É um presente Se você não gostar Pode trazer Um pouco de volta Tá bem em conta Viu Tá não Tá sim Olha o baiano Não é porque Tá sendo televisionado Não Mas o baiano É o cara Mais maleável Vou chorar na esquina Viu Três cachorras 60 Aquela moeda Aquela moeda Que eu mostrei Com uma pátina Extraordinária Agora separe Que é pra você De repente Lander a pessoa E se pegar Tirar de prata Do meio Aí você fica Sem certeza É Você deixa De prata separada Viu É prata Tem mais valor E essa daqui Essas três Vocês devem botar Separada Isso Exatamente Tem coisas Que só o baiano Faz por você É